Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nossa receita de hoje vai ser um bolinho de chuva. Bora lá começar! Aqui na tigela eu já vou colocar meia xícara de açúcar, dois ovos inteiros, uma xícara de leite e vou mexer. Prontinho pessoal, a gente já mexeu bastante aqui e agora eu vou acrescentar duas xícaras e meia de farinha de trigo. A minha aqui já tá peneirada, tá certo? Vou acrescentar também uma pitadinha de sal e vou mexer mais um pouquinho. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento. E assim que nossa massa fica. A textura da nossa massa fica desse jeito. Prontinho, agora a gente vai levar a nossa massa pra fritar. Bora lá! Prontinho pessoal, agora no óleo quente, tá? Não precisa tá muito quente. A gente vai com a ajuda de duas colheres, colocando porções da massa aqui, ó. Agora a gente vai fritar os bolinhos em fogo baixo, pra que eles cozinhem por dentro e fiquem douradinhos por fora. E agora a gente vai deixar nossos bolinhos fritar e daqui a pouco eu venho pra virar eles, tá certo? Eu vou deixar eles fritarem de um lado pra depois virar e fritar do outro lado. Eu já vou retirar nossos bolinhos de chuva. E vou colocar mais pra fritar, tá certo? Vou colocar pra... Vou colocar pra escorrer aqui em papel toalha e vou colocar mais bolinho pra fritar. Eu vou fazer isso com toda a massa e daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado a vocês. Até já! E assim ficaram nossos bolinhos de chuva, pessoal, depois de frito, tá certo? Se você quiser comer assim, você já pode. Mas eu vou colocar açúcar e canela, tá certo? Eu vou passar no açúcar e na canela, tá? Mas assim também já tá uma delícia. Eu vou colocar uma xícara de açúcar e uma colher de chá de canela. Agora eu só vou sacudir aqui pra passar o açúcar e na canela. A gente tá certo neles todos. Prontinho, pessoal! E assim ficaram nossos bolinhos de chuva. Vou abrir um aqui pra vocês verem como ele fica por dentro, ó. Fica bem fofinho, ó. Assim, ó. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curta e comenta, compartilha, se inscreva no canal e ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que a gente postar um vídeo novo por aqui. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho